Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou o Titisauros e você está indo a mais um vídeo do canal Titisauros Vídeos. Beleza? Beleza sim, tá? Estamos aqui com mais um vídeo, mais um vídeo de hoje, mais um vídeo desta semana. Então vamos ao que interessa, vamos para o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje será corrigindo 20 velhos ditados. Então vamos ver o que se passa aí com isso aí. Então vamos nessa. É tanto que se... Eita! Eita! É esse mesmo? É tanto que se encravita. Ô, louco! É esse mesmo? Sei não, hein? Quem rir por último é retardado? Ô, louco! Pode fazer isso não. É ruim? Não, tá errado isso aí. Tá errado. Alegria ter pobre é impossível. É porque é impossível? Não, os pobres são felizes. Se descorta com isso aí. Se descorta, se não é não. Tá errado. Aí ele crie de pobre e existe sim, tá bom? Quem com ferro fere, não sabe como toa aí. É, e esse sim concorda, esse concorda. Se toa aí mesmo. Esse toa aí mesmo. Em caixa de ferreiro, só tem ferro. É, vai ter outra coisa também, né? Vai ter outra coisa. Vai ter o quê? É crama? Vai ter o quê? É borracha? Vai ter sofá? Sei lá, não. É esse aí. E esse aí tá certo. Quem tem pouca fala. Quem tem cana é que vai arrumar. Concordo. Esse aqui tá mais... Tá indo no caminho certo. Ele tá andando no caminho certo. Esse aí tá certo. Concordo também. Cato escaldado. Morre, caramba. Ô, louco. Ô, louco. Ô, tá tinto cato. Quem faz isso não com os cato, pô? Deixa os peixes em paz. Taca aí neles. Faz isso não. Quem espera, fica de saco cheio. É, porque fica mesmo. É melhor você pegar uma cadeira. É, pegar um pouquinho aí e sentar. E tá sentado de boa. Sofá também. Quem sabe. Né? Quando um não quer, o outro insiste. É, é, é. É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Os últimos serão os testes classificados. Não, não. Não tá totalmente errado, não. Não está totalmente errado, não, viu? Esse aí tem ação. Esse aí tá certo. Esse aí tá certo. A mares que vem para... É, complicar. Com... Complicar com tudo mesmo. É, esse aí mesmo. A mares que vem pra... Pra lá, rascar mesmo o peão. Esse aí tá... Esse aí tá certo, né? Esse tipo ficou tá... Tá bom. Se mamãe não faz a montanha, é porque ele... Se mamãe não faz a montanha, é porque ele... Se montou pra praia. Porque se montou pra praia. Rapaz, praia é bom, hein? Eu fui na praia. Praia é gostoso. Praia é bom, tá bom? Quem puder ir pra praia, tá? Eu aconselho ele. É muito bom. Muito top demais, tá bom? Quem puder ir pra praia, eu aconselho sim, tá bom? Esse aí gostei. Esse que foi o melhor até agora. Foi o melhor até agora, tá? Esse aí gostei muito. Ir pra praia. É... Conhecer o mar. Quer conhecer. Aí eu aconselho esse aí, tá bom? E eu aconselho muito. Esse é top demais. A esperança e a soca são as últimas que morrem. Ô, louco. Ô, louco. Mexer com a soca não, né? Ah, não. Esse aí é complicado. Vamos deixar a fé pra lá, tá bom? Quem tá os copes? Cria o filho sozinho. Ô, louco. Né? Hum... É, não tá tão... Tão errado se não. Tá tão errado se não. Depois da tempestade... Depois da tempestade vem a... Clipe? É... Essa não ficou muito boa não. Tefacar nunca se chica. Ô, louco. Ô, louco. Não. Chica sim. Chica sim. Só que temor bastante. Temor bastante. Essa temor assim, tá bom? Chica sim. Chica mais temor. Tá bom? Antes tarde do que... Mais tarde. Mais tarde. É... Essa aí que é. É... É... Antes que tá... Mais tarde é... Essa aí também é. Mas mais tarde é pra acabar, hein? É pra acabar. Em terra de seco, quem tem... O olho é... Caolho? É o... Como é que é o nome? É o... Taxmanal Ciclope? É o Ciclope. Quem tem o olho é Ciclope, rapaz. Quem sinta madrugada, fica com o sono o dia inteiro. É isso. Verdade. Isso é verdade. Isso. Concordo. Quantas vezes eu já acordei cedo, de madrugada e fiquei com o sono o dia inteiro. Isso aí é verdade. Isso é verdade. É pau que nasce torto, urina no chão. Ô, louco. Ô, louco. Aí também não, né? Aí você é essa pra acabar. Essa aí não faz muito sentido, não. Tá? Não, senhor. Não pode fazer assim, não. Tá bom? É. Quem tem aí, faz as coisas ali, tá bom? Tá? Beleza? Bem, pessoas, então, o vídeo de hoje foi esse. Arrumando 20 ditados populares. Tá bom? É. Tem alguns que são verdadeiros, outros que não fazem muito sentido aqui. É. Outros aí, então, não concordo, tá? Então, tá isso aí. Até o próximo vídeo. Ah, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Dúvidas, perguntas e sugestões para mim, deixe aqui embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo e tchau. Tchau.